Vamos lá, senhoras e senhores, começando com... Nossa, véi, vocês amam Jojo demais, bicho. Vocês amam muito Jojo. Eu acho que eu tô vendo muito mais rap de Jojo do que de todos os outros animes que eu conheço juntos, tá ligado? Tem mais rap de Jojo, ultimamente, pedido de rap de Jojo, do que Boku no Hero, Naruto, One Piece, Shumatsu, Dragon Ball. Tipo, tudo quanto é outros animes acumulados. Então, pessoal, só Jojo, 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 Jojo. Vamos lá para Yoshigaki Kira em 1, 2, 3. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ele quer viver uma vida tranquila, mas ele é um tarado por mulheres, né? É... Psicopata, meio que com seus problemas psicológicos... Pois é, a vida tranquila para ele. Eu vou te fudir agora e voltar para o meu trabalho tranquilo. Tanta gente querendo me encontrar assim. É uma pena, pois eu não quero tanta atenção em mim. Jotaro, olhe para cá. Só fui buscar meu terno, mas eu não vou deixar sem me reverar. Vocês tentaram me parar, mas Pivete, você é quem? Para me manter escondido, eu mato você também. Já tá dando o meu horário, você deve tá brincando. Essa meia tá ao contrário. Isso tá me incomodando, eu consigo escapar. Meu rosto já foi reconhecido por elas. Então vou ter que mudar. Cinderela, mude o meu rosto com os seus poderes. Eu quero que exploda de forma sutil. Você não vai me revelar. Minguém encontrou e o seu corpo explodiu. O tempo em poeira vai restar. Eu quero ter uma rotina mais calma que a minha. Seguindo esse padrão no dia a dia. Viver uma vida tranquila. Eu sou o Yoshigaki Kira. 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 Eu deixo de ficar tranquila. Uma nova vida, uma nova família. Eu encontrei. Minhas ruas estão crescendo ao passar dos dias. Quase que eu não encontrei. Só que se descobriu quem sou. Mas com essa flecha a sorte vira ao meu favor. Uma terceira bomba explodiu o tempo. Mas você volta pro mesmo momento. Cara, esse instrumento é tão legal, viu? Sombra! Não só, mas já fechei por hoje, velho. Eu acho que hoje foram, juntando com o vídeo lá do Voice, foram 11 pedidos hoje. Foram 11 vídeos. No caso, faltam dois pra gente ver ainda, mas, velho, não entendo isso. O cara quer viver uma vida tranquila, o cara quer viver uma vida em que ninguém o descubra, mas ele caminha com a porra da mão de uma mulher que ele mesmo assassinou, embalsamada, só porque ele tem tara em mão de mulher. E, tipo, não é que ele caminha dentro de casa e tá na janela, ele caminha na rua com a mão. Como é que ele quer ter uma vida tranquila assim? Como é que ele acha que ele vai conseguir passar sorrateiro, sem que ninguém perceba desse jeito? Pelo que eu saiba, apenas dois seriéis killers foram ou passaram a vida toda sem serem descobertos. E só um desses dois, a identidade foi descoberta depois da morte. Se eu não me engano, é um assassino do Zodíaco. O outro, Jack o Estrepador. Até hoje, ninguém tem a menor ideia de quem seja. Então, se você quer... Não, não, pelo amor de Deus, não estou incentivando ninguém a ser isso, tá? Só estou explicando. Se um ser humano quer ser um assassino, um serial killer, e passar despercebido... Você não pode fazer nada pra chamar atenção. E você tá caminhando com a porra de uma mão de uma mulher que você mesmo matou no meio da rua, porra? Não é Jojo, né, cara? Por que que eu quero dar explicação lógica pra Jojo? Por que que eu quero que os Jojo, os personagens de Jojo, ajam da forma racional? Não tem como. São aventuras bizarras, Moreno. Cala a boca, só aceita. Mas vamos lá, senhoras e senhores, para Stone Free. Dessa vez é a música da Dia, sobre a Jolene, também personagem de Jojo. Não é, porque nós estamos em um dois em um aqui, em sequência. Só bora. Bem bizarro no nome do anime, pô. Por que que eu quero achar lógica? Aceita, Moreno. One, two, three, go. Sabe, pai, é estranho pensar que antes eu chamava por você. E hoje eu tô enfrentando tudo isso pra poder salvar a sua vida. Por que você tá aqui? Eu sou inocente. Eu tô presa aqui injustamente. Eu nunca recebi o amor de um pai. Não tinha tempo pra me morrer. Sempre eu culpo a dor demais. Mas eu quero o que se for. Essa foi sua escolha. Primo quando tava em cama ou doente. Primo quando sofreu um acidente. Me diz por que, por que, por que essa merda aconteceu. Me diz o que a gente vai fazer. Então por que, por que, me diz por que eu fui presa injustamente. A telha é filha do Jotaro. Beleza. Eu estou aqui. Pode mandar quem quiser pra tentar vir me matar. Não importa. O disco do meu pai eu irei recuperar. Que será traçada pelas minhas linhas. A única vontade a se seguir será a mina. E se torne free a começar. Meu estende a começar. Será seu nome? Por favor me liberta dessa perda do céu. Jotaro. 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 A estrela brilha. Jotaro. É minha família. É meu poder que algum dia usarei pra te matar. Mas e seus planos contra mim não irão adiantar. Víde o Stony Free te acertar com o Rau 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 Rau. Veja o meu estende. Ninguém compreende. Minha estrela irá brilhar. Esse é meu Stony Free. Eu pensei que a música tava acabando já, velho. Que? Passou muito bom. Eu não vou deixar que você alcance seu destino. Pra tentar impedir, mande os filhos do dia. Quando acabar você estará sozinho. A sua morte tá por um filho. Revelado o segredo. Um bom padre e um mal. Do Eter você sente medo. Iremos te matar. Será que também? Foi culpa minha. Eu tive reação. O Eter perdeu sua vida. Eu também não tenho reação, tá? Julene, relaxa. Mesmo o Stend. Não aguenta no contra um. Stony Free vs. O seu poder não é para. Eu edifico o meu corpo pra não ter o lado. Como assim você modificou o seu corpo pra não ter o lado contrário? Alguém me explica isso, por favor? Pelo amor de Deus, alguém me explica isso? O Stend. O Stend está completado. Agora é o que eu faço. O meu pai morreu pra me salvar. É Miss e a Ana Azul. Não pude ajudar. Embora eu fuja, pois eu irei o segurar. Você não é a sua última chance. Mesmo que o universo venha a resetar. Resetar. É tipo o Alogueiro do Flamengo, então? É tipo isso? Sim, Flaxon. Isso eu entendi, mano. É basicamente o Dolph, é. É basicamente o Dolph isso aqui. Mas ele meio que me deixou chocado, sabe? E aí, Goste Art. Tudo bom, mano? Seja bem-vindo. Velho. Eu sei que Juju é bizarro, pô. Eu sei que Juju é bizarro. Mas... O que me chocou foi o verso da música, tá ligado? Não me chocou o fato de a pessoa poder manipular o corpo dela como se fossem linhas. Porque tipo, o Dolph Flamengo faz isso. Não pisse. Tá ligado? Em toda lógica e tal. E tem esse detalhe aí, Flaxon. O Dolph é uma paramécia? É. Só que ele tem um domínio tão grande da paramécia dele, que basicamente ele consegue fazer... Ele consegue emular uma... Como é do céu? Uma logia, né? Ele domina tão bem seus poderes que tipo, ele... Ele é basicamente um semi-logia. É porque o Dolph Flamengo é muito forte pros parâmetros lá do One Piece e tal, daquele momento e tal. Ai, ai... Mas, velho... É o que eu falei, gente. Me chocou. Foi a forma como ela falou, tá ligado? Como a Dia falou sobre o poder. Porque me deixou confuso. Eu não consegui visualizar mentalmente. O poder dela baseado no que a Dia falou. Que me deixou bugado. Aí, com a explicação de vocês... A... O verso da Dia faz todo sentido, sabe? O Grover, eu já estou em um ano, mano. Eu tô na metade de um ano. Eu não estou em Whole Cake. Eu não estou em Whole Cake. Estamos em um ano. Tô na metade de um ano. Tô no episódio 963 de um ano. Mas, então, senhoras e senhores. Eu nem tenho muito o que falar além disso. Boa noite pra você que tá vendo esse vídeo no YouTube. Valeu, falou e eu fui.